Música 6 horas e 30 minutos, isso é sinal que começou o Balanço Geral Manhã. Bom dia Rio, solta o som caveira. Música Vamos animar, deixa a preguiça de lado gente. Hoje é terça-feira, sol lindíssimo no nosso Rio de Janeiro. A gente vê imagens ao vivo do helicóptero da TV Record, que já sobrevoa a cidade maravilhosa. E a qualquer momento é assim. Informação ao vivo com qualidade pela manhã. Você encontra aqui na Record, você encontra o nosso Balanço Geral Manhã. É o nosso compromisso com você telespectador, todos os dias a partir das 6h30 da manhã. Um bom dia pra você, hoje vai dar tudo certo. Tem que acreditar, tem que querer e tem que fazer por onde também. Então deixa a preguiça de lado, já é o primeiro sinal. De carioca pra carioca e pra todos os cariocas de coração, bom dia e muito obrigada por deixar entrar aí ó, dentro da sua casa. Um dado alarmante. O afogamento é uma das principais causas de morte entre crianças e adultos com até 25 anos. Leonardo Lara, bom dia. Que situação é essa hein, Léo? Olá Lívia, bom dia pra você, bom dia pro amigo do Balanço Geral. É o que aponta um estudo da Organização Mundial da Saúde. Entre as crianças, só perde para a tuberculose e o sarampo. A pesquisa foi divulgada no mesmo dia que um telespectador aqui do Balanço Geral mandou pra gente um flagrante impressionante. São as imagens que estão na tela nesse momento. Crianças brincam em cisternas abandonadas. Daqui a pouco eu vou revelar onde isso aconteceu e os cuidados que nós temos que ter com as crianças, principalmente agora que o verão está chegando. Daqui a pouco eu volto, Lívia. Daqui a pouco você volta sim, Léo, e a gente vai passar todas as dicas pros pais, pros avós, como evitar este, então, afogamento. Atenção consumidor. O abastecimento de água será interrompido hoje para manutenção nos reservatórios do sistema do Guandu. Aline Pacheco, bom dia pra você. Pode faltar água, hein Aline? Bom dia a todos. Pois é, Lívia, a gente já começa com uma missão hoje, economizar água. É bom ter bastante atenção porque o sistema vai parar, não só pra uma manutenção, mas também pra ligar uma rede, porque o verão está chegando e a gente sabe que o consumo aumenta. E pode demorar até 72 horas pra voltar em algumas regiões. Então, fica ligado, atenção, dá uma economizada hoje. Daqui a pouco eu volto pra apontar os detalhes, como é que isso fica por todo o estado, Lívia. A gente tem avisado bastante aí, né, dessa preocupação com a falta d'água. Então, daqui a pouco a Aline volta, passando pra gente todos os detalhes do que vai acontecer. E pesquisadores tentam descobrir o que causa a mortandade de peixes na Baía de Guanabara. O problema acontece principalmente na Ilha do Governador. Especialistas da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, recolheram amostras da água. Nos peixes não foram encontradas algas tóxicas ou outros contaminantes que possam provocar o fenômeno considerado atípico. Moradores da região estão preocupados. Já já tem a reportagem completa pra você. Espere pra ver aqui na nossa edição do Balanço Geral Manhã. Porque agora, atenção, atenção, porque falta muito pouco pra sair mais um superprêmio de 10 mil reais. Isso mesmo, o superprêmio de 10 mil reais já sai amanhã. Você só tem hoje pra participar e concorrer. Por isso, faz o seguinte, pega o telefone agora e ligue 995779191. O que você está esperando, liga agora. Vou lembrar o número. 995779191 e já concorra. Faltam poucas horas para o sorteio de 10 mil reais. Quanto mais você ligar, mais chances você tem de ganhar. 995779191 e boa sorte. E uma batida entre um caminhão e um ônibus causou um enorme congestionamento na BR-101, pertinho de Itaboraí, região metropolitana do Rio. Leonardo Lara, uma pessoa ficou ferida. E foi o motorista a carreta, Lívia Mendonça, um grave acidente, parou a BR-101, a carreta bateu bem na traseira do ônibus, da linha Macaense. Na BR-101, sentido Rio de Janeiro, na manhã de ontem, o caminhão-tanque bateu aí na traseira, bem no trecho de Itaboraí. O motorista, ele ficou ferido no rosto, Lívia, e foi levado para o hospital. Foram quilômetros de congestionamento. Os motoristas tiveram que ter muita paciência na rodovia, Lívia. Muito, olha, engarrafamento, você viu a gente ali na imagem, a gente mostra a batida, o impacto da batida. Só que você vê todo dia um acidente novo que a gente mostra na edição do Balanço Geral amanhã. Vou pedir mais uma vez atenção aos motoristas no trânsito para evitar batidas como essa, como as que a gente viu ontem, o resgate ao vivo aqui durante a nossa edição também. São imagens impressionantes e muitas delas podem ser evitadas. Para tentar facilitar o seu dia, Léo, está comigo? Léo? Oi, Lívia. Oi, fica comigo então, vamos fazer nosso giro? Vamos juntos. Vamos juntos. Tem muita informação chegando, Lívia, de acidente, hein? Muita informação. Vamos começar então aí em Copacabana, da Vila Atlântica, com a Princesa Isabel, aí na Zona Sul do Rio de Janeiro. Não há congestionamento, mas tem algum relato na Zona Sul, Léo? Olha, por enquanto a Lagoa tem trânsito mais intenso nos dois acessos ao Rebouças, tanto pela Borges como também pela Epitácio Pessoa. Aí o motorista segue em direção ao Aterro do Flamengo, em direção a Botafogo Flamengo. Sem problema, por enquanto, a reversível já funcionando, Lívia. Vamos para a região metropolitana, para a ponte Rio-Niterói. Vamos dar uma olhadinha como está a situação agora. Bastante congestionada a chegada à ponte, mas o tempo de travessia passado para a gente foi de 14 minutos. Mas vai aumentar, hein? Vai aumentar. 6 horas e 37 minutos, a gente vê um número grande de veículos. Chega no gasômetro, a situação fica complicada, o trânsito para completamente. Por enquanto, esses dados que a gente tem, mas estamos apurando aqui, que parece que já aumentou. Avenida Brasil, na altura de Olaria, é para lá que a gente vai agora. Aí o trânsito está tranquilo, mas eu sei que tem acidentes, Léo. Exatamente. Acidente em Parada de Lucas, envolvendo uma moto e um carro. Trânsito parado desde Barros Filho, no sentido centro da Avenida Brasil. Situação complicada para o motorista. Depois de Parada de Lucas, o trânsito flui um pouco melhor na Brasil. Só que o motorista já perde tempo. Começou mais cedo hoje o congestionamento na Via Expressa, Lívia. Hoje, quando eu desci da ponte Rio de Terói, estava caótico o outro lado da Avenida Brasil, que seguia para o centro da cidade. Fiquei sabendo que teve este... O congestionamento estava intenso por causa de um caminhão, Léo. Acho que ele já foi retirado da Via. Já foi retirado. Agora apenas o acidente em Parada de Lucas, carro e moto. Vamos então para o gasômetro? O helicóptero da Record sobrevou o gasômetro agora, para a gente dar uma olhadinha. Aí não tem jeito. Não tem para onde ir, Leonardo Lara. É, não tem. Só lá na frente, quando o motorista consegue o acesso a binário, é que alivia um pouco. Mas desde a saída da ponte Rio de Terói até lá na frente, são pelo menos 3 quilômetros de muita lentidão, pedindo paciência para o nosso amigo que está no trânsito, Lívia. Paciência mesmo. Mais um detalhe, hein? A Dutra, sentido Rio, já está muito lenta na altura da linha vermelha. Começou mais cedo hoje o condicionamento também na região metropolitana. Opa! Daqui a pouco a gente fica sabendo mais informações da linha amarela, linha vermelha. Combinado, Léo? Vamos juntos. Daqui a pouco ele volta, então. Um reencontro emocionante. Foi entre bombeiros de Nova Iguaçu e a recém-nascida encontrada numa caixa de papelão às margens da Via Light, na rodovia que liga a zona norte do Rio, a Baixada Fluminense. A criança foi levada para a maternidade Mariana Bulhões. Ela será encaminhada para o Conselho Tutelar do município. Já, já, todas as informações sobre este assunto aqui no Balanço Geral Manhã. E tem ainda. Você leva a marmita para o trabalho? Pois saiba que alguns cuidados são importantes para evitar a contaminação dos alimentos. A reportagem completa você confere no próximo bloco. Não saia daí, o intervalo é bem rapidinho. Um momento de muita emoção. Estou tão feliz. Estou bem. E vocês já escolheram o nome? Ele vai se chamar Miguel. Quero que ele tenha o seu nome. Quero que o nosso filho seja um homem como o pai dele. Nesta terça, nove e meia da noite. Vitória. Balanço Geral Manhã. Oferecimento. Café é evoluto. É bem melhor. Pede evoluto. Suelen, moradora aqui de Bangu, ganhou do Rio de Prêmios super reforma no valor de 25 mil reais. Valeu, Rio de Prêmios. Essa semana tem 300 mil reais para quem acertar 20 dezenas e 100 mil reais para dividir entre quem acertar 19 dezenas. Crimes de trânsito. O drama de quem já passou por isso e agora luta por justiça. Os ruivos estão na moda, mas será que toda mulher fica bem de cabelo vermelho? Na culinária Bolo de Nozes. Não perca logo após o Fala Brasil aqui no Gendia. Já passou um minutinho? Volto daqui a pouco com as principais notícias do Rio. Não saia daí. Quarta é o dia de fazer preço. Quarta é o dia na Ricardo Eletro. LED 32, só R$ 49,90 sem entrada no carnê. TV 51, Samsung, R$ 99,90 sem entrada no carnê. Quarta é o dia Ricardo Eletro. Operação Liquida Tudo, Decolar.com. Superofertas com até 70% off. Confira no Decolar.com. Voe com a Avianca para São Paulo, a partir de R$ 119,00. Hotel 4 Estrelas em Búzios, a partir de R$ 90,00. Aluguel de carro em Recife, a partir de R$ 64,00. Operação Liquida Tudo, é só no Decolar.com. No Decolar.com, você pode... Decolar.com. Balanço Geral Manhã. Oferecimento. Café é evoluto, é bem melhor. Pé de Voluto. O Rio de Janeiro continua lindo. E essa imagem prova isso. O Rio de Janeiro continua sendo. O Rio de Janeiro vira em março. Alô, alô, realendo. Seis horas e quarenta e um minutos. A música dá até vontade de dançar, né? Mas é pra você animar o seu dia, pra mostrar que pode sim dar tudo certo. Você tem que acreditar, você tem que querer acima de tudo. Bom dia pra você que chega agora, programação da Record. Balanço Geral Manhã já está no ar com notícias de muita prestação de serviço pra você. Fica com a gente. E nós já vamos falar de transporte público. Leonardo Lara tem os detalhes da circulação do metrô e dos trens na manhã desta terça-feira. Leo. Olha, Lívia. Ontem foi um caos nas linhas 1 e 2 do metrô. Atrasos durante a manhã. Hoje, por enquanto, o metrô no horário, intervalos de 4 minutos e meio. E nas estações entre a Central do Brasil e o Botafogo, 2 minutos e 15. Aquelas estações compartilhadas. Nos trens da Supervia, também intervalos regulares entre 6 e 15 minutos. O intervalo mais longo sempre no ramal de Belfort Roxo. E o nosso amigo que passar hoje na estação lá do Engenho de Dentro, vai receber dicas sobre a campanha do Novembro Azul, que procura aí estabelecer também metas pras pessoas cuidarem o câncer de próstata. Os homens devem ficar atentos. E é isso que essa campanha está procurando alertar. A Aline Pacheco tem informações agora sobre as barcas e também os aeroportos. Bom dia, Aline. Olá, Leonardo Lara. Bom dia pra você também. Pra quem está querendo sair do Rio de Avião ou chegando, a notícia é boa. Céu limpinho, lisinho. Os dois aeroportos funcionando na decolagem, no visual e no pouso também, ou seja, sem problemas. As barcas, segundo a assessoria, olha só, estão dizendo aqui. Tudo normalzinho, os intervalos lá de 15 minutos direitinho na praça. Aliás, 20 minutos em Praça 15, Praça Daribonha, até as 10 horas da manhã. Já no trecho Charitas, Praça 15, Praça 15, Charitas, aí sim. Intervalo de 15 minutos. Trecho Cocotá, Praça 15. Corre. Próxima embarcação, 7 horas da manhã, Lívia. Então, corre, não perca tempo, que dá tempo de você chegar ainda nas barcas. Obrigada, Aline. Lembrando, o Léo falou do novembro azul. A gente vai mostrar daqui a pouco que existem outros gestos também dessa manifestação pra mostrar a importância de fazer o exame. Aqui no nosso Rio de Janeiro tem uma reportagem completa. Já posso adiantar que tem a ver com o Cristo Redentor. Um policial militar ficou ferido em um acidente na Avenida Brasil. O militar que trabalha na unidade de polícia pacificadora da Vila Kennedy estava num dos seis veículos envolvidos no engafetamento. O acidente deixou o trânsito bem complicado na volta pra casa nesta segunda-feira. Novas informações sobre este assunto ainda nesta edição do Balanço Geral Manhã. Espere pra ver. Falta pouco, falta muito pouco pra sortearmos 10 mil reais na promoção festa de prêmios. Isso mesmo. Esta bolada já sai amanhã. E o que você está esperando? 99577-9191 Que ainda dá tempo de participar. São as últimas horas. Você pode resolver todos os seus problemas financeiros neste final do mês. Acredite e ligue muito. Mas comece ligando agora. 99577-9191 Participe e boa sorte. Uma denúncia de maus tratos contra animais. Um cavalo foi abandonado no bairro São Mateus, em São João de Meriti, há mais de um mês. Moradores dizem que ele está sem comida, água. E durante a nossa gravação, o rapaz se aproximou. Olha aí o rapaz. E ele pegou o cavalo. Olha, ele está desamarrando aí. E ele pega o cavalo e vai embora. Ele não quis gravar entrevista. O nosso repórter tentou falar com ele. Mas ele não quis se manifestar. Mas os familiares informaram que o homem é dono do animal. Este homem seria dono do animal. Uma denúncia de telespectadores da TV Record. A nossa equipe de reportagem foi até lá. E tivemos relatos ali que esse animal... Olha aí, está subindo agora no animal. Tivemos relatos que o animal estava ali há muito tempo. Debaixo de chuva, debaixo de sol. E aí os moradores entraram em contato com a Record com pena. A gente fica morrendo de pena. Um cavalo desse porte sendo abandonado. Denúncia de maus tratos contra animais. E nós fomos lá dar uma olhadinha também. Mas o morador, o proprietário, o dono deste cavalo, não quis falar com a nossa equipe. E aqui no Rio, cães e gatos estão à espera de um dono. Eles foram resgatados depois de sofrerem maus tratos. A reportagem é de João Pedro Barrocas. Carentes, assustados, tudo o que eles querem é um novo lar. Mas a adoção é quase impossível para cães e gatos que tiveram alguma sequela provocada por maus tratos ou acidente. É o caso do Jorge. Ele foi atropelado por um trem e perdeu as duas patas dianteiras. Marcele é apaixonada por animais. Médica veterinária há oito anos, ela cuida dos bichinhos aqui, neste consultório na Pavuna. Mas na parte de trás da clínica, ela mantém um abrigo com cerca de 40 animais, né Marcele? E todos eles, de alguma forma, sofreram maus tratos. É, eles vêm para o atendimento, o dono desiste de tratar e eu acabo ficando. Nessas a gente já está com quase 40. Os inteiros, a gente até consegue adoção, mas os que estão comigo, todos eles faltam um pedaço. Falta uma patinha, falta duas, falta olho, falta orelha. E infelizmente ninguém quer. Alessandra também é protetora de animais. Ela trouxe para o abrigo o Peludinho. Em estado grave, o cão luta para sobreviver. É, mal ele conseguia ficar em pé, muito debilitado. E aí nós trouxemos para cá, para a doutora Marcele, onde ela fez toda essa limpeza. Demorou dois dias para conseguir tirar todos os bichos dele. E ele está nesse estado aí que ele se encontra. Está com doença do carrapato, está com anemia grave, está com infecção. E a gente está precisando de ajuda, de medicamentos, colaboração também financeira para poder arcar com as despesas aqui da clínica. Além do Peludinho, a Alessandra cuida de cerca de 40 animais, todos encontrados, abandonados pelas ruas, né Alessandra? O que te motiva a fazer esse trabalho? Ora, eu gosto muito de animais. E também vê o estado deplorável que eles se encontram. Muitos deles pele e osso, feridos que nem se estava, atropelados. Pitbull que era de rinha e abandonaram na rua para morrer, porque provavelmente não ganharam a luta. Andréia também é veterinária. Com pena dos animais, ela divide o espaço da casa na Tijuca com 12 cães e 56 gatos. Eu estou com essa quantidade de animais, porque eu não vou colocar na rua novamente. Então, no meu trabalho voluntário de resgate, colocar para adoção, eu comecei a ficar bem com essa quantidade. Ela afirma que é preciso ter consciência antes de adotar um animal. A pessoa tem que ter consciência que o animal é uma vida, que ele tem uma vida longa de 15 a 20 anos, que tem despesa, que dá trabalho. Então, a pessoa tem que ter consciência que é uma vida, como se fosse o mesmo da família. Então, se adquirir, tem que ser para a vida toda. Ela resumiu muito bem. 6 horas e 48 minutos. Vamos fazer mais um giro de trânsito para facilitar o seu dia. Começando com as câmeras da Sete Rio, Ponte Rio-Niterói na Mangueira. A câmera parou, mas a gente repara que não existe congestionamento. É uma boa opção, Ponte Rio-Niterói, e não há operação policial na Mangueira. Ponte Rio-Niterói, eu avisei, aumentou para 20 minutos o tempo de travessia. 6 horas e 50 minutos, trânsito bem intenso na ponte Rio-Niterói, durante toda a extensão da ponte. Para mesmo quando chega, aí ó, no gasômetro. Aí chega no gasômetro, para. Durante o fluxo da ponte está intenso, mas não há congestionamento. Só para quando chega no gasômetro. 20 minutos é o tempo de travessia. Linha vermelha na altura do Caju. O Léo avisou que a linha vermelha estava congestionada, e a gente mostra aí na imagem, Leonardo Lara, qual o motivo deste congestionamento. É nesse acesso à linha amarela, o trânsito bastante complicado. Lá na frente também vai parar na altura do fundão, sempre sentido centro. Quem vai para a ilha, quem vai para o aeroporto internacional, segue com o trânsito fluindo bem nesse momento, Lívia. Vamos então para a Avenida Brasil, porque o helicóptero sobrevoa a região, pertinho de Deodoro. Aí a gente mostra que o trânsito está bem intenso. Você já tinha adiantado que existiam alguns relatos, né, de trânsito intenso aí na Avenida Brasil, e principalmente por causa de batida. Exatamente, em Parada de Lucas, um acidente há cerca de 40 minutos, só que os veículos já foram retirados, bombeiros já saíram da pista, mesmo assim o trânsito é parar um pouco, que o congestionamento demora para passar. O motorista tem que ter paciência na via expressa, Lívia. Mas é uma melhor opção que a linha vermelha nesse momento, hein? Então é a melhor opção agora, a Avenida Brasil está melhor do que a linha vermelha. Uma informação, Lívia, um carro enguiçado no elevado Paulo de Fronten, em direção à Lagoa, pouquinho antes do túnel rebolsa. Situação complicada para quem vai para a Zona Sul. E aqui no Rio está assim, né? Agora parou o congestionamento, aí a situação fica bem complicada. Tanto que pela primeira vez, o município do Rio entrou estágio de atenção, desde que ele passou a ser usado em acidentes de trânsito. Foi depois de um acidente envolvendo cinco veículos na pista sentido Laranjeiras, no túnel Santa Bárbara, na Zona Sul do Rio. Pelo menos 13 pessoas ficaram feridas, isso aconteceu ontem à noite. O trânsito chegou a ficar interditado por duas horas. Na verdade, foi duas horas da tarde, mais ou menos, e só foi liberado quase à noite. Felizmente, as vítimas passam bem, mas muito preocupante esse dado, porque pela primeira vez o Rio entrou em estágio de atenção. Então a gente vê congestionamento, vê qualquer tipo de bloqueio no trânsito, a gente já fica preocupado que possa acontecer aqui na nossa cidade. E você? É dona de casa ou trabalhador? Tem o hábito de preparar marmitas? Muita atenção! É preciso escolher bem quais alimentos vão compor a refeição na hora do almoço. Nós preparamos uma reportagem mostrando também como amazená-los para evitar uma possível contaminação. Acompanhe. A marmita, companheira de muitos trabalhadores, pode ser uma boa opção, mas também esconde certos perigos. As condições de preparo, o armazenamento e o aquecimento correto são fundamentais para evitar uma contaminação. Sempre preocupado com a saúde, Daniel faz questão de preparar a própria marmita. O trago já tem uns 20 anos e a questão foi porque deu trazer porque não tinha restaurante próximo aqui para a gente almoçar, né? Nós trouxemos o doutor Bactéria até a casa do Daniel para dar dicas de como montar uma marmita de forma segura, sem correr riscos de contaminação. Doutor, a gente viu que ele já fez abobrinha, agora está fazendo frango grelhado. O ideal mesmo é evitar os alimentos condimentados. Olha, não somente condimentados, né? Nós evitarmos principalmente aqueles alimentos com molho, né? Principalmente, além do molho, aqueles que tenham, sejam muito ricos em proteínas, estrogonofe, que tem creme de leite, tem muito molho, aquela macarronada que você possa fazer com molho muito líquido, tudo que for mais seco, né? Menos pericível ele vai ser. Levar para a geladeira, sempre descoberto, já coloca já na tua marmita, já deixa ela prontinha já, sem a tampa. Antes de montar a marmita, é preciso lavar muito bem o recipiente. Para as marmitas, o ideal é dar preferência para as carnes magras e bem passadas. Nada de alimentos crus. Evite também carnes de porco, que contém bactérias muito resistentes, que permanecem vivas, mesmo em altas temperaturas. No caso dos vegetais, é bom evitar de levar tomates já cortados. Deixar para fazer isso na hora da refeição. Procure separar as saladas em um outro pote. E assim que chegar no local de trabalho, leve a marmita para a geladeira. O pessoal está trazendo arroz, feijão, carne, quer dizer, o almoço, né? Ele não pode ficar a temperatura ambiente por mais de duas horas. Se você gosta de uma carne mal passada, não tem acordo, tá? Para a marmita, só carne bem passada. Vamos até a empresa acompanhar a hora do almoço. Aqui, Daniel, também tem todo um ritual. Traz azeite, sal e a pimenta. E acredite, leva até um pequeno ralador para a cenoura e prepara a salada na hora. Prefiro já ralar ela na hora aqui, do que trazer ela já ralada junto com a salada. Porque às vezes também murcha e fica bom. Fica a dica, então. 719 quilos de alimentos foi a quantidade de comida imprópria para o consumo apreendida em 113 restaurantes. Aline Pacheco, essa ação se concentrou em estabelecimentos da Barra da Tijuca e do Recreio dos Bandeirantes, né, Aline? Exatamente, as padarias foram o principal alvo. Numa delas, Lívia, para a gente ter uma noção, o frigorífico estava em péssimo estado. E aí foram verificar de onde vinha a água dessa padaria. Vinha de um poço artesiano sem que a padaria tivesse qualquer autorização ou registro para usar esse tipo de água na preparação dos alimentos. Olha só o perigo. Aí dos 113 estabelecimentos vistoriados, 76 foram autuados e vão ter de pagar multa, Lívia. Obrigada, Aline. E uma alimentação saudável e restaurantes que seguem as normas determinadas pela vigilância sanitária são importantes para manter a saúde. Assim como manter em dia aqueles exames preventivos. Por isso, o Cristo Redentor, uma das sete novas maravilhas do mundo moderno, recebeu essa iluminação especial na noite passada. O monumento ficou todo azul em adesão ao Dia Mundial ao Combate ao Câncer de Próstata, comemorando nesta segunda. A ação integra o Novembro Azul e lembra que todos os homens devem se prevenir contra o câncer de próstata. Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, 90% dos casos tem cura quando a doença é descoberta no começo. Fico alerta aí então para todos os homens e para você também, mulher, para incentivar o seu marido a fazer os exames. Vamos mudar de assunto? A procura por perucas e apliques cresceu bastante. Muitas mulheres usam esses recursos para deixar os cabelos mais bonitos. Investir neste ramo é a garantia de clientes fiéis e de um bom lucro. Veja só. Você acha que as famosas já nasceram com aqueles cabelos maravilhosos da televisão? Nem sempre. Muitas delas recorrem a um truque para alongar ou dar volume aos fios. São os chamados apliques. Débora Seco é fã do acessório. Adriane Galisteu também. As mulheres comuns também investem na vaidade. Maria Aparecida estava quase careca por causa de problemas hormonais. Hoje gosta do que vê no espelho graças a uma prótese de cabelo. É como se fosse meia peruca colada com fita adesiva. O acessório esconde as partes do couro cabeludo que não tem mais fio. Ficou assim uma coisa bem natural. Gostei muito, né? Ficou um cabelo muito bonito. Eva Nilde usa uma prótese há anos. Garante que é possível fazer de tudo, como se fosse cabelo natural. Pode estar na piscina, na praia, lava-se a cabeça. Se quiser secar, seca-se, não naturalmente. As duas são clientes de Luiz, apaixonado por perucas desde os 14 anos. O cabelo é a identidade, a moldura do rosto da mulher. Então, uma mulher sem cabelo, ela se deprime. E quando ela se vê com o cabelo, o sorriso é espontâneo. Na fábrica de Luiz, o processo é quase artesanal. Ele só trabalha com cabelos naturais, que são costurados fio a fio numa película de silicone, que é muito parecida com o couro cabeludo. Não é à toa que o negócio cresce a cada ano. Hoje, passam pela loja cerca de 150 clientes por mês, que gastam entre R$ 1.200 e R$ 3.000 em cada peça. Segundo essa consultora do Sebrae, os segredos são o atendimento personalizado e conhecer os bons fornecedores. Ele sabe onde ele consegue obter a matéria-prima a um preço melhor. Como que ele vai tratar a mão de obra. A mão de obra dele, no caso específico, é especializada. Graças aos cabelos novos, Evanilde tem uma autoestima de dar inveja. Hoje, quando a senhora se olha no expresso, você acha uma mulher bonita? Olha, desculpem, mas eu me acho. Isso que importa, essa frase já diz tudo, né? Eu me acho. E tem que se achar mesmo, a mulher tem que se achar muito bonita. Deixa eu saber a opinião masculina. Tino Júnior já chegou. Bom dia pra você, Tino. O que você acha dessa novidade? As perucas estão dando o que falar e estão cada vez mais na cabeça das mulheres. Eu acho muito legal. Bom dia, Lívia. Bom dia. Eu acho muito legal. Como o especialista ali falou, o rapaz que costura os cabelos, o cabelo é a moldura do rosto. E é verdade. E a mulher tem que se sentir bem. A mulher tem que cuidar da sua autoestima, tem que usar os cabelos bonitos. E aí, se algum problema na vida faz com que ela já não tenha mais os cabelos que tinha quando era jovem, eu acho que tem que recorrer à peruca, sim. Acho, sim. Acho muito bacana. Fiquei feliz com essa novidade. E tem outro detalhe, né, Lívia? Muitas mulheres passam por tratamentos químicos, a quimioterapia, e acabam perdendo os cabelos. Então, nesse momento, né, que as mulheres estão num momento de fragilidade, a peruca é fundamental para a autoestima da mulher. Deixa eu tirar uma outra dúvida. A gente vê que é fundamental para a autoestima, né, nesse processo que a gente está falando de doença, que é o câncer e tudo mais. Mas é aquelas mulheres que colocam o aplique. Aí você, Tino, vai lá, vai dar aquele, né, aquele cafuné na mulher. Aí quando sente o apliquezinho, como é que é? Agarra a mão. Agarra, não é? Você vê aquela mulher com aquele cabelão bonito, né? Aí você, pá, né, coloca a mão. E aí? Coloca a mão, aí a mão fica presa. Aí você fica meio, né, e aí, sai, não sai. Não sai, né, agarra, o dedinho agarra. Não é legal. Não é? O que eu estava falando. A peruca é interessante quando precisa. Agora tem mulher que já tem um cabelo bonito. Tem mulher que já tem aquele cabelo sensacional. Aí vai colocar, aplique para o cabelo ficar maior ainda. Aí não. Aí fica meio popozuda demais. Não acho legal, não. E tem muita gente que engana. É verdade. O meu não tem. Mas eu vou confessar uma coisa. Eu tenho um apliquezinho lá em casa, sabe? Quando você vai para uma festa, aí você coloca... Porque eu tenho pouquinho cabelo aqui, não tem nada, ó. Nada de cabelo. Aí coloca e fica volume. Mas aí chegou em casa, é aquele tic-tac, tirou, tirou, acabou. Mas é só para fazer aquele coque, né? Coque que chama. Só, só para isso. Tá vendo como é que eu entendo? Só. Porque não dá, né? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, se você me permite. E homem com peru, quem? O que você acha? Eu acho meio duvidoso. Não dá, né? Fica bem estranho. Deixa eu saber a opinião de um amigo nosso, nosso companheiro aqui. Leonardo Lara, cadê o Léo? A Lívia não usa aplique, Lívia, mas eu vou colocar uma foto na internet dos seus rolos no cabelo que você chega e para a redação pela manhã, quando a Lívia aparece com esses cabelos loiros aí e aqueles rolos assim, para poder chegar aqui no balão. É o bob, né? Eu coloco o bob todo dia, fica cheio de bob no cabelo para ficar assim, para ver se dá algum volume. Porque eu não tenho cabelo nenhum, Léo. Mas você sabe que uma em cada quatro mulheres tem queda normal de cabelo, tem uma questão genética, mas também alimentação. Muita gordura é um perigo para o cabelo, hein, Lívia? É cultura pura, mas agora você não vai falar disso não. Quem é seu cinegrafista? Quem está aí? É o Miquimba. Miquimba, olha só. Vai um pouquinho aí no rostinho dele. Eu quero ver essa entradinha aqui, ó. Já começou uma entradinha aí no seu cabelo. É tudo assim uma questão de charme. Tudo arrumado para poder garantir um visual aqui, Lívia. Mas você colocaria peruca? Não, não colocaria, não implantaria cabelo, só que eu não terei esse problema, garanto aqui, Lívia. Ah, é, né? Você garante. Vamos ver daqui a alguns anos a gente conversa melhor sobre esse assunto. O meu amigo de casa também garantia isso para a esposa. Só que agora já começou a carequinha, né? Não tem jeito. Não tem como fugir da careca. O importante é você ser feliz, você se sentir bem. É esse o nosso objetivo aqui. Fazer com que você se sinta bem. Com peruca, sem peruca, com aplique, sem aplique. O importante é ser feliz, gente. Isso agora que é notícia triste, né? Isso sim é notícia triste. Foram enterradas nessas segundos corpos dos primos que morreram durante a explosão de um carro que estava sendo abastecido com gás natural na zona norte do Rio. A polícia informou que vai fazer uma perícia complementar ainda esta semana para apurar as causas da explosão. A reportagem é de Diana Rocha. O enterro foi realizado no cemitério de Irajá. Sob forte comoção, familiares e amigos se despediram de Matheus e Gustavo, de 9 e 8 anos. Os dois primos morreram na noite do último sábado após a explosão de um cilindro de gás natural neste posto de gasolina no bairro do colégio, na zona norte da cidade. Durante a manhã, uma equipe do corpo de bombeiros esteve no local. O carro foi periciado e os destroços, ainda espalhados pelo chão, recolhidos. Os bombeiros também conversaram com funcionários do estabelecimento e tiraram fotos das instalações. As vítimas da explosão estavam no banco de trás deste veículo quando o kit gás explodiu durante o abastecimento. O pai, a mãe e a irmã de 19 anos de uma das crianças tinham saído do carro minutos antes do acidente. Os três ficaram levemente feridos e foram levados para o hospital Getúlio Vargas, na Penha. Após receber alta, a jovem falou sobre o acidente nas redes sociais. Letícia Rossani disse que a família está em choque e pediu força aos amigos neste momento de dor. Ela ainda postou uma foto ao lado de Mateus e prestou uma homenagem ao irmão. A polícia civil instaurou um inquérito para investigar o caso. Testemunhas já foram ouvidas e as imagens do circuito de segurança do posto encaminhadas à perícia. A polícia ainda não sabe se a explosão foi causada por uma falha no abastecimento ou se foi por um problema no kit gás instalado no carro. O laudo que vai apontar o que provocou o acidente deve ficar pronto em 30 dias. Mesmo assim, já foi comprovada uma irregularidade. Os ocupantes do carro deveriam ter sido orientados a sair do veículo na hora do abastecimento. Como procedimento, o posto está pedindo para a pessoa sair do veículo. Mesmo porque é uma atividade de abastecimento, é uma atividade de risco. Caso a determinação não seja seguida, a irregularidade acarreta em multa de 500 reais ao estabelecimento e o valor pode ser dobrado em caso de reincidência. A legislação de agosto deste ano ainda obriga o posto de combustível a instalar cartazes informativos sobre as normas de segurança próximos às bombas, visíveis aos clientes. No posto onde aconteceu a explosão, há vários informativos nas pilastras. Mas nossa equipe não localizou cartazes com avisos para motoristas e passageiros deixarem os veículos durante o abastecimento de GNV. Para o especialista, o motorista que tem kit gás no carro, precisa tomar algumas precauções. Anualmente você tem que fazer uma manutenção em todo o sistema para verificar se está tudo ok. E anualmente também deve ser feita uma inspeção em um posto acreditado pelo Inmetro e também está listo para poder estar andando com o seu veículo com o GNV. Sete horas e cinco minutos. Você viu ali, a gente viu o especialista falando. Existem precauções sim que a gente pode tomar. Por exemplo, tem que sair do veículo, isso é primordial, deixar o carro, não ficar no celular. São orientações que os postos de combustíveis deveriam dar. Alguns até dão. Eu tinha o gás no meu carro e eu nunca fiquei dentro do carro na hora que abastecia. Eu morria de medo, né, lia lá, mas nunca também ninguém me orientou que eu deveria sair. Foi uma iniciativa minha. A polícia já sabe que o posto tinha um avará de funcionamento. As investigações estão continuando, a documentação do posto está em dia, só que agora vão deixar a polícia. Eu não tenho nem coragem, para ser bem sincera, eu não tenho nem coragem de julgar o motivo dessa explosão, o que aconteceu diante da dor dessa família. Imagina, enterrar duas crianças de uma mesma família. Eu não tenho nem coragem de julgar, de falar. Imagina o sofrimento aí, as duas crianças, duas crianças lindíssimas, dois caixões. Essa imagem nos deixa, assim, perplexa, me deixa muito abalada, muito triste mesmo. Eu não tenho nem coragem de julgar esse sofrimento que a gente pode desejar nesse momento. Então, é força para essa família e para que não tenha outras famílias sofrendo desse jeito, é preciso, então, tomar muito cuidado. E teve um engavetamento na Avenida Brasil, perto de Realengo, na zona oeste do Rio. Um policial, uma polícia militar, ficou ferida. Uma policial militar ficou ferida, na verdade. Isabela Saleme acompanhou o trabalho de resgate do Corpo de Bombeiros. A nossa equipe já estava voltando para a redação no fim da tarde dessa segunda-feira, quando a gente passava aqui na altura de Realengo, na Avenida Brasil. Ouvimos um barulho muito forte e paramos para ver o que era. Foi um engavetamento. Dá só uma olhada. Esse aqui foi o carro mais atingido. Tem, inclusive, uma vítima ali sendo socorrida pelos bombeiros. Segundo a informação das pessoas que estavam aqui na hora do acidente, o que aconteceu foi o seguinte. Aquele veículo ali, o preto, bateu na traseira do carro branco. O carro branco subiu no canteiro. Esse veículo vermelho também acabou sendo atingido nessa batida. Fechou o trânsito, olha, super confuso aqui na Avenida Brasil. O carro branco parou bruscamente. Eu bati na traseira dele. E aí? E aí ele subiu pelo acostamento e caiu na frente do outro carro e bateu num caminhão. E ainda bateram na sua traseira depois? Eu nem vi. Eu acho que eu desmaiei. Os meninos disseram que eu desmaiei e o carro parou. Agora eu ainda estou querendo entender. Pelo menos seis veículos se envolveram no engavetamento. No acidente, Renata Margarete Gomes ficou ferida. Ela é policial da UPP da Vila Kennedy. Estava voltando do trabalho quando tudo aconteceu. Segundo testemunhas, a vítima saiu sozinha do carro, mas deitou no canteiro central enquanto esperava socorro. A amiga estava em desespero. A polícia militar chegou pouco tempo depois da batida. Os bombeiros também foram chamados. A polícia militar e os bombeiros chegaram agora para fazer o resgate. A vítima está aqui deitada nesse canteiro central. O susto foi muito grande. O carro dela quase capotou. Foi projetado, chegou a subir nesse canteiro e ela está aí muito assustada, em estado de choque ainda. Não tem ferimento aparente, mas o susto foi muito grande. A preocupação dos bombeiros é a forma de socorrer essa jovem. Porque como eles não sabem como foi o trauma, eles têm que tirar ela daí de uma forma que não deixe a coluna ter algum dano, nada disso. Então, é preciso que haja uma imobilização para fazer a retirada dessa jovem, o resgate dessa jovem aí. Os bombeiros estão colocando um colete no pescoço dela para evitar qualquer tipo de problema na remoção. Nesse momento, os bombeiros fazem a remoção da jovem. Está sendo usada uma prancha para evitar qualquer dano na coluna. Segundo informações da polícia militar, ela é uma agente da PM. Ela trabalha na UPP da Vila Kennedy. O nome dessa agente é Renata Margarete Gomes. Ela estava saindo da UPP quando sofreu esse acidente aqui na Avenida Brasil. A cena atraiu curiosos. O trânsito ficou lento no local. Sete horas e nove minutos. Como acontecem acidentes aqui no nosso Rio de Janeiro? O engavetamento. Você viu o carro parou. De repente, vários já bateram atrás uma policial militar aí da UPP, como a gente viu na reportagem da Isabel Saleme. Ela ficou ferida. A gente torce para melhoras. Aparentemente, parece não ter sido nada grave. A gente torce pela recuperação dela. Vamos aproveitar e fazer um giro de trânsito, então, para você evitar acidentes como esse e com calma para o trabalho. Rua São Francisco Xavier com a Rua General Canabarro. As imagens que a gente acompanha agora aí. Você vê trânsito bem intenso. Não para completamente. Vai parar agora por conta do sinal. Mas o trânsito já é bem intenso aí na São Francisco Xavier. Ponte Rio Niterói. Vinte minutos é o tempo de travessia. Sete horas e onze minutos. A chegada à ponte está completamente parada ao lado da Praça do Pedágio e fica assim até a ilha do Mocangue. Vão centrar o grande reto. O trânsito flui um pouquinho melhor para mesmo quando chega aí no gasômetro. Mas melhorou um pouquinho diante da imagem que nós vimos ainda há pouco. Mesmo assim, o trânsito está bem complicado na ponte Rio Niterói. Estrada do Pau Ferro na subida da linha amarela em Jacarepaguá. Parada. Estrada parada. E aí, exatamente na subida ali para a linha amarela. Então, a gente vê que o trânsito está bem complicado aí nessa região. Deixa eu aproveitar o Léo. Léo, tem alguma coisa ali na linha amarela? Qual o relato que você tem para a gente da via? Olha, a última atualização da concessionária. Trânsito bastante lento entre Maria da Graça e o acesso Saída 9 na Avenida Brasil. Também na Zona Oeste, um ônibus enguiçado na Jeremário Dantas. Trânsito bastante complicado na região. Ainda sem previsão para retirada desse ônibus enguiçado, Lívia. Eu vou aproveitar e falar lá do centro do Rio de Janeiro, que só no primeiro dia útil com as mudanças nos pontos finais de ônibus, lá no centro do Rio, 35 veículos foram multados. A medida pretende melhorar a fluidez no trânsito nos corredores BRS em função das interdições decorrentes das obras no Porto Maravilha. Foram alterados os itinerários de 27 linhas municipais e de 62 intermunicipais. Os pontos finais dessas linhas também mudaram de lugar. Então, atenção! Estão sendo distribuídos na Avenida Presidente Vargas, nas ruas Acre e Camarindo, panfletos e tal, para tentar ajudar a população saber aonde pegar o ônibus, que está bem complicada a situação no centro do Rio. Tem muita gente reclamando e reclamando com razão, né? E eu vou adiantar, tem mais mudanças que vão acontecer ainda neste mês. Pesquisadores investigam a mortandade de peixes na Ilha do Governador. Evelyn Bastos foi lá conferir e olha só a cena que realmente choca. As imagens são impressionantes. Quanto mais a nossa equipe seguia pela orla da Baía de Guanabara, nas praias da Ilha do Governador, maior era o espanto. Os peixes mortos se acumulam há pelo menos dois meses. E segundo os moradores, nenhum órgão do governo é visto na região. Quem vive por lá nem mesmo sabe o que está acontecendo. Isso aqui está horrível, né? A gente faz a caminhada todo dia, nem só eu, como todo morador da ilha, faz essa caminhada aqui na orla aqui. E o que acontece? Está isso aí, gente, que vocês estão vendo. Um monte de peixe, alguma coisa tem que ser feita, entendeu? Para a Ilha do Governador melhorar mais ainda. Um lugar tão bonito e a gente assim, ó. Pô, por que matar os peixes? Você vê que tem alguns tentando sobreviver. Isso é uma maldade que se faz com a natureza, né? E uma curiosidade sobre essa mortandade que está acontecendo aqui na Ilha do Governador é que apenas o peixe de uma única espécie é que está morrendo. É a espécie conhecida como sardinha savelha, que é um peixe de superfície. E com todo esse problema, os moradores passaram, inclusive, a pesquisar sobre essa espécie na tentativa de descobrir o que está acontecendo e encontrar uma solução. Porque, por exemplo, aguentar esse cheiro que está em toda a extensão daqui da Ilha do Governador está praticamente impossível. Esse instrutor de stand-up paddle que passa os dias na praia das pitangueiras diz que tem notado um líquido diferente nas águas da Bahia. Geralmente, tudo mais ou menos de meio-dia até as duas da tarde chega aqui nessa área aqui uma onda de água vermelha. Porque, por participar aqui, a gente toma banho também nessa água. Ela é limpa. Mas quando chega essa onda, os nossos olhos começam a arder. Entendeu? Para quem é banhista e vem aqui tomar banho, nós dizemos assim, olha, está chegando essa onda vermelha, que o óleo começa a arder. E depois ela vai embora. São várias as especulações, mas ao certo ninguém sabe os reais motivos para a mortandade. De certo mesmo, só se sabe que ao longo de toda a orla se encontrará grupos de moradores olhando para a Bahia em estado de choque. Eu não vejo nenhuma providência, não vejo nenhuma notícia com respeito a isso. Qual a possível causa? 7 horas e 14 minutos, o Instituto Estadual do Ambiente informou que a água analisada apresenta padrões dentro da normalidade. A mortandade das avelhas, ainda de acordo com o INEA, não é causada por poluição ou contaminação. As análises confirmaram os resultados obtidos anteriormente nos quatro testes realizados pelo INEA, uma vez que indicaram a presença de micro-algas normalmente encontradas na Bahia de Guanabara. E atenção, hein? A CEDAI vai interromper amanhã o abastecimento para fazer a manutenção do sistema Guandu. Nosso helicóptero está sobrevoando neste momento a estação de tratamento. Aí, sobrevoando agora a estação de tratamento. Aline Pacheco, pode faltar água, vamos para a notícia que não vai agradar muita gente. Pois é, Lívia, pode sim, isso porque o sistema vai ser todo desligado, não só para aquele serviço de manutenção, são 3 mil pessoas participando desse processo, mas porque eles vão aproveitar para ligar um sistema, uma parte da adutora, que vai levar mais água até a Barra e Jacaré Paguá. Isso porque o verão está chegando, a gente sabe que o consumo aumenta. Então, é bom prestar atenção, isso porque depois de 72 horas, quando o sistema for religado, é que a água volta ao normal. E aí, nos pontos mais altos e principalmente nos pontos que eles chamam de base, né, de abastecimento, a água pode demorar um pouquinho mais a voltar. Por isso, a CEDAI está preparando carros-pipas para atender hospitais, creches, escolas, ou seja, os locais onde a gente sabe que não pode faltar água nos próximos dias. Lívia. Obrigada, Aline. Eu vou aproveitar e falar com o meu amigo Tino Júnior, cadê o Tino? O que você faz na sua casa para economizar água, Tino, não vem falar que você deixa de tomar banho, não, hein, Tino? Não, não, não. Isso não, Lívia, isso não. Mas agora é um assunto que é sério. Eu estou muito preocupado com essa falta d'água e eu não sou preocupado com isso desde hoje, não. Já há muito tempo que eu percebo que isso vai acontecer. Uma vez, conversando com o Wagner Victor, o presidente da CEDAI, eu fiz essa pergunta a ele e o Wagner Victor, ano passado, me garantiu que isso nunca aconteceria no Rio de Janeiro. Mas não depende só do homem, depende também da vontade de Deus. Então está chovendo pouco. Aí o que eu faço? Eu acumulo mais roupa para lavar. Eu só lavo quando tem roupa suficiente para a máquina ficar cheia. Quando eu vou me ensabuar, eu fecho a água, escovar os dentes. É água fechada o tempo todo. De verdade, eu hoje escovei os dentes, eu até prestei atenção nisso, com um fiozinho d'água. Eu estou muito preocupado com essa situação e tenho que economizar mesmo. Todos nós devemos economizar. Não vai ter água para todo mundo. E outra coisa, Lívia, que eu fiquei impressionado. Eu fui fazer compras domingo. Eu moro sozinho. Aí domingo eu não tinha nada para fazer. Eu falei, vou fazer compras. Fui ao supermercado. Quando eu fui no setor de água mineral, numa grande rede do Rio de Janeiro, não tinha água mineral no supermercado, na Barra da Tijuca. Eu diria até que é o maior supermercado da Barra. Não tinha água mineral para vender. Sabia, Lívia? Nossa, gente. Então é mais preocupante ainda essa situação, né, Tino? A gente tem que ficar de olho realmente. Você de casa, fazer um pouquinho, né? Só um pouquinho já ajuda bastante. Eu vou te confessar uma coisa, Tino. O meu carro está sujo. Mas está sujo. Mas eu não tenho coragem de colocar para lavar. Porque diante dessa situação, a gente fica até preocupado. Várias coisinhas, né? Um carro sujo. A calçada. Outros fatores também, como você disse, na hora do banho, tem que ligar, desliga o chuveiro, né? Dá para fazer um pouquinho. Se a gente fizer a nossa parte, faz toda a diferença. É, tem que ter cuidado também com a descarga em casa, né? Eu vou até falar uma coisa aqui, mas é verdade. Isso é uma recomendação de especialistas. Eu vou usar uma palavra leve, né? O pipizinho da madrugada. É, o pique, aquele pipizinho. Não tem necessidade de ficar dando descarga toda hora na madrugada, né? Acumula, deixa para de manhã e aí vai lá e pá e dá a descarga de manhã. É verdade. Tem que economizar água. E a questão do carro, eu ando sempre na minha lambretinha branca. É a seco, né? O doce, passa um paninho úmido e pronto, fica bom. Ah, então ó, vou deixar o carro sujo, mas não, tá? Pode deixar, já peguei a dica já, tá bom? É isso aí. Obrigada, Tino. E já que a gente está falando de carro, vamos fazer um giro de trânsito, então? Mais um para te ajudar. Aí são cena da Barra da Tijuca, é para lá que a gente vai agora. Já estamos aí nas imagens, trânsito flui sem qualquer problema. Ponte Rio Niterói, 20 minutos é o tempo de travessia. 7 horas e 20 minutos, trânsito lento na chegada a Ponte Rio Niterói, lá do lado da Praça do Pedágio. Vamos centrar o grande reto, o trânsito flui um pouquinho melhor, para mesmo quando chega no gasômetro, que a gente acompanha agora aí na imagem. Aí o trânsito para, mas já melhorou um pouquinho do que a gente tinha mostrado ainda há pouco. 7 horas e 20 minutos, o trânsito flui um pouquinho melhor na Ponte Rio Niterói. Vamos para o centro, lá para a Cidade Nova, a Avenida Presidente Vargas. Aí o trânsito está bem complicado, ao lado dos Correios. Ô, Léo, é uma imagem que... Ah, não, eu acho que é por conta de... Ó, tem uns ônibus ali no meio da via, né? Os ônibus acabam tumultuando um pouco o centro da cidade. Tem algum relato no centro, Léo? Olha, Lívia, trânsito lento, só que não chega a parar completamente. O motorista que vai em direção a Candelária ou vai pegar o túnel Santa Bárbara, tem que ter paciência, mas a boa notícia é que pelo menos não para completamente o trânsito, Lívia. Você sabe de algum acidente na cidade que a gente possa alertar o motorista? Olha, informação de momento, sem acidentes, apenas um carro enguiçado na Avenida das Américas. É a última atualização do Centro de Operações Rio, Lívia. Então já é uma notícia boa aí, ó. A Avenida Ayrton Senna, então a Avenida das Américas, tem um carro enguiçado. Causa um pouquinho de condicionamento, mas não chega a parar. A informação dele, o Leonardo Lara, que sabe tudo de trânsito. Falando em transportes, está a caminho do Rio, uma nova barca que vai fazer a travessia de passageiros entre a capital e Niterói. Já se sabe quando ela começa a operar, Aline Pacheco, os niteroenses e gonsalenses ficam torcendo sempre quando vem uma notícia de barca, barca nova. Todo mundo fica comemorando por lá na região metropolitana. Olha, Lívia, já saiu da China. Ela é uma das sete novas embarcações que vão chegar aqui até agosto do ano que vem. Há previsão que essa primeira, chamada de Pão de Açúcar, podia ser mais bonita essa homenagem, vai circular entre a Praça 15, Praça Araribóia. Ela deve chegar até o meio de dezembro, a viagem é longa, né? Mas a gente espera que comece logo a funcionar, até porque vai atender aí a duas mil pessoas, são dois andares, ar-condicionado, espaço para bicicleta, livre acesso para portadores de necessidades especiais. E tem uma novidade também, não tem mais aquela necessidade de fazer aquela troca, né? Chegou de frente, faz a manobra para voltar. Ela pode ser guiada pelos dois lados, o que facilita bastante. Aí o tempo de viagem vai reduzir de 18 minutos para 10 minutos, vai facilitar e muito. Então até agosto do ano que vem, essas sete estarão operando. E vamos torcer que até o Natal, quem sabe essa primeira, já vai estar dando aí uma visão bacana, Rio, Niterói, facilitando a vida de todo mundo. É, ainda mais nessa época, né? Que o troço fica ainda mais complicado. Obrigada, Aline. Vamos falar agora de um perigo e tanto. Crianças são flagradas brincando dentro de cisternas abandonadas. abandonadas. Leonardo Lara, o flagrante foi feito por um morador que, é claro, ficou preocupado com essa situação. É, os moradores estão preocupados. Jardim Catarina e São Gonçalo, região metropolitana, são cisternas abandonadas da CEDAI. Segundo a comunidade, não tem aquela tampa. E aí virou foco do mosquito da dengue. Tem rato morto lá dentro, segundo os moradores. E as crianças brincando, correndo um grande risco. Alô, CEDAI, tem que tomar providência em relação a essa cisterna. E bem no dia, Lívia, que a Organização Mundial da Saúde divulgou uma pesquisa que aponta o afogamento como uma das principais causas de morte dos jovens de até 25 anos. E entre as crianças, só perde para o sarampo e a tuberculose. A gente separou algumas dicas para evitar esse tipo de acidente que pode resultar em tragédia. Instalar barreiras para impedir o acesso de crianças sozinhas a locais com água, como piscinas e caixas d'água. Disponibilizar lugares seguros para as crianças brincarem. Ensinar os pequenos, ao menos, os princípios básicos da natação. Treinar voluntários a realizarem técnicas de salvamento. A adotar medidas mais seguras e aumentar a fiscalização em barcos, navios e balsas. E a gente continua falando sobre a prevenção de afogamento porque o Corpo de Bombeiros antecipou a Operação Verão 2015 nas praias do Rio. Aline, quantos militares vão atuar na orla? 900, Lívia. Eles vão receber durante o período uma gratificação de mil reais. Vão contar com equipamentos bastante importantes, como jet ski, lanche, helicóptero. Mas, acima de tudo, o que esses militares precisam é da ajuda da população. Ou seja, respeitar aquelas bandeiras avisando se tem correnteza. Ficar de olho no mar, não é mesmo, Lívia? É verdade. Mas já é uma boa notícia, né? Para tentar evitar, então, que esse número foi bem alarmante. Obrigada, Aline e Léo. Uma menina recém-nascida foi abandonada dentro de uma caixa de papelão às margens da Via Light na Baixada Fluminense. A emoção tomou conta dos bombeiros que fizeram o resgate. João Pedro Barrocas é o repórter. Frágil e largada à própria sorte, a bebê recém-nascida foi deixada dentro de uma caixa de papelão. Foi bem aqui, junto ao meio-fio, às margens da Via Light, em Nova Iguaçu, que a bebezinha foi encontrada por populares. Chocados, eles ligaram imediatamente para o corpo de bombeiros. A chamada era de emergência e a saída tinha que ser imediata. A equipe que atendeu a Neném era formada pelo sargento Norberto, motorista, pelo sargento Coutinho, técnico de enfermagem, e pelo major Gilberto, médico da corporação, há 14 anos. A cena não sai da cabeça desses três bombeiros, mesmo com toda a experiência adquirida ao longo da carreira. Essa foi uma imagem que foi muito marcante, né? Foi, sem dúvida. Encontrar um recém-nascido numa caixa de papelão é algo que marca a qualquer pessoa, né? Isso toca o ser humano no que ele tem de mais nobre, que é o sentimento de humanidade, né? Uma criança que aparentava uma ou duas semanas de vida, ainda com um clamp cirúrgico no cordão umbilical, mostrando pra gente que ela tinha sido feita um parto, um hospital, uma maternidade. Até posso até dizer que estava bem alimentada, porque não chupava os seus dedos. A gente teve a preocupação apenas em aquecê-la, cuidar, né? É uma emoção muito grande, porque além de pai, eu sou avô e amo os meus filhos e meus netos. A bebezinha foi levada para a maternidade Mariana Bulhões, em Nova Iguaçu, onde recebeu o carinho e os cuidados de médicos e enfermeiros. Ela está bem, está mamando bem, né? E está tendo toda a assistência, total assistência de todos os funcionários, médicos, enfermeiros, todos, toda a equipe da maternidade está envolvida com esse caso. Nesta segunda-feira, os bombeiros visitaram o bebê na maternidade. Só alegria. Agora é só alegria, né? Essa perspectiva agora de ter um lar, né? É muito bom. E muitas pessoas se dispondo a isso, isso mostra que ainda existe esperança para a humanidade, né? Que coragem, né? Fico imaginando a sua situação aí, você que é mãe, você que é avó, avô, vê uma criança abandonada aí, ó, dentro de uma caixa de papelão. O relato ali dos bombeiros, né? Eles ficaram impressionados diante dessa situação. Foi um resgate emocionante, sim, para eles. A criança vai ser levada para o conselho tutelar da cidade. E a gente fica, a princípio, a gente fica tão chocado. Como é que uma mãe tem coragem de fazer algo como isso, né? Deixa, de repente, não quer a criança? Deixa no local onde ela vai receber o tratamento necessário. Onde, deixa no hospital, não sei. Mas deixa no local mais adequado. Deixar no meio da rua, sob o céu, né? Pegando todos os perigos que possam acontecer ali. Sol, chuva, tudo que aconteceu durante esses dias aqui no Rio de Janeiro. Agora, por sorte, esses bombeiros foram até o local e ficaram bem emocionados diante dessa situação. Eu também me choca muito quando falo de criança. Balanço Geral Manhã de hoje fica por aqui. Agradeço muito a sua companhia. Te espero amanhã, a partir das seis e meia. E tem novidade, tem quadro novo aqui no Balanço Geral Manhã. É um papo de mulher. Eu te espero, então. Tino Júnior agora com o RJ no ar. Tino, com você.